Paz que alimenta, paz que sustenta, paz que valoriza a vida humana Paz que não tem culpa, paz que não é surda Aos lamentos da minha alma Paz que corre forte e muda a minha sorte Paz que valoriza o meu ser Paz que satisfaz coisa que ninguém faz Estou falando da paz de Jesus Estou falando da paz de Jesus Não posso contar que é outra boa coisa O jeito é confiar naquele que falou A minha paz o deixou, a minha paz o dor Paz que alimenta o amor Paz que limpa sentido e traz a segurança Paz que faz sentido e traz a segurança Paz que faz sentido e traz a segurança Paz, 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 paz Paz, eu tenho a minha paz nos outros Paz, eu tenho a minha paz nos outros Sabe aqueles um milhão e meio de ontem? Está tudo com angústia agora Cheio do diabo, cheio de tristeza Paz, eu posso ter a esperança A minha paz nos deixo A minha paz nos outros Paz, que alimenta o amor Paz, que fico a sentir E já na terra Paz, que foi de fé A esperança Paz, que foi de fé Viu? Oh, 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 oh